A Justiça Inerante é um ônibus que traz a prestação jurisdicional aqui para o Complexo da Maré e Mandinhas. A grande demanda nossa é a área do direito de família. São ações de alimento, divórcio, guarda de filhos, netos e na parte de registro civil, nós fazemos registro artigo, retificação de registro e na parte de juizados especiais civis, que é a parte do consumidor, direitos de vizinhança, tudo isso a gente pode atender aqui. Em relação ao casamento, de dois em dois meses a gente faz um agendamento e faz alguns reconhecimentos de união estável e converte em casamento, daqueles casais que já vivem junto há algum tempo. Os senhores moram em uma universidade que eles já conhecem. Desde quando os dois estão vivendo como se casar de força? Desde quando os dois estão em união estável? Desde o ano, tem dez anos. Desde o ano, desde 2008. É. Tem alguma data específica que vocês comemoram? Que é vinte novembro. Vai fazer dez anos. Vinte novembro de dois mil e o índio. Então, zero. Vai ter dez anos. Vinte novembro. Ele só compõe, né? Que é fazer assim. É, não tem que ficar quieto, quem manda é mulher, né? Você já viu, né? Seu juiz. Dona Beatriz, a senhora aceita a senhora Jackson como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, para conviver com ele em todos os momentos de suas vidas, os momentos bons e ruins. Senhora Jackson, a senhora aceita a dona Beatriz como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la durante todos os momentos de suas vidas, os momentos bons e os momentos bons e os momentos bons. Senhora, declaro os doentes de marido. O projeto da Justiça Itinerante é de suma importância, não só para o Poder Judiciário, como para a própria sociedade. É uma oportunidade que o Poder Judiciário tem de chegar próximo da sociedade, ver os anseios dela, ver o que ela precisa e chegar para eles e dar para eles o que eles precisam. Então é um contato muito bom que a população tem diretamente com os juízes e a gente também com a população. A gente não fica dentro do gabinete vendo, através de papéis, o que a pessoa precisa. A gente vê direto com a população e a gente dá na hora o que eles precisam e a gente resolve a situação. Então acredito que esse projeto da Justiça Itinerante aproxime muito o Estado Juiz da pessoa, trazendo inclusive cidadania para eles.